Beleza, eu estou vendendo umas galinhas aqui pra vir, vende aqui. Teu nome é o que, Márcio? Lala. Tu é de onde, Lala? Brejo Grande. E quem é que está vendendo as galinhas aí? É porque tem que vender, que é compra e venda, né? É compra e venda, rapaz. Compra pra vender. Compra pra vender. Eu trabalho com galinha. Aham. Eu vou falar com o meu irmão. Eu trabalho com galinha. Tu trabalha com galinha, caipira. É, caipira, é. Quanto é que é a galinha dessas? 40, 35. Aham. Quem diz é o freguês, né? Quem diz é o freguês, né? Quem diz é o freguês. Também? Não. Não, só galinha. Os quebram demais. Quebram demais. A bichinha está cansada, né? É boa, é. Tão gorda. Tão gorda. Que frango é esse aí? Caipira mesmo. Caipira, ó. Frangão, caipira, rapaz. E quantos frangos aí? 35. Poxa, está barato demais, nossa, bairro. Oxe, bicho desse na panela, né? É, bonzinho da hora. Gordinho. Gordinho. Mas ele já pode cozinhar ou tem que esperar três dias? Nada, aqui é ligeiro, rapaz. Trator é... Trator. Não, quer dizer, fica num terreiro, catando um negócio ruim lá, cocô, essas coisas. Ah, muito bem, velho. Trator fica preso. Valeu, então. Valeu. Tudo de bom pra tu. Valeu, obrigado. Oxe. É desse jeito, ó. Valeu, meu velho. Valeu. E aí, ô, cara, velho, como é que tá tu, macho, velho? E aí, Arrudo. Como é teu nome? O pessoal conhece tu aqui? Cristiano, Cristiano. Mas tem um apelido, não tem? O Marcos é Cristiano do Ginipapo, né? E o que é que tem de Ginipapo com tu, macho, velho? Morador daqui é o pessoal... Há quanto tempo tu mora aí no Ginipapo? Ah, muitos anos. Eu tô com 44 anos. Aham. E eu vim pra cá com dois anos. E tu mora por aqui mesmo, né, macho? Então... Bora aqui. Valeu, então. Tudo de bom pra tu, né, Rochão? Valeu, meu nome aqui. Do Ginipapo aí, ó. Oxe, acaba bom o retalto. Ó, ei. De que esses frangos aqui? De quem é? Não sabe. É quanto um frango desse? Não sabe. Não sabe não, né? Deixa eu ir pro lado de cá. Tudo bem e você? Tu tá vendendo o que hoje aí, mulher? Um vinho, cachaça... Cachaça... Lancho... Ah, os cabarros aí tá tudo bem, por favor. Valeu, então. Valeu. Ó. E aí, macho, velho? Como é que tá? Olá, pessoal. Tudo bem e vocês aí? Olha a barraca dela. Como é que tá você? Tudo show, hein? Vamos comer pipoca. Olha aí, comendo pipoca. Valeu, então. E aí, como é que tá o senhor? E a pipoquinha? Sim, a pipoquinha. Da hora. Vem com a gente.